O lugar de devoção entre os moradores do bairro é a Igreja do Chapéu. Confira a matéria! A Igreja de Santa Margarida Maria Lacoque fica na região do bairro Caissara e foi fundada em 31 de dezembro de 1960. Com uma arquitetura peculiar, seu telhado lembra um chapéu de freira, o que lhe rendeu o apelido de Igreja do Chapéu. Olha, antigamente era uma só paróquia do Padre Estáquio, passando para cá até Santa Clara da Piedade. Era a mesma paróquia. Depois dividiram e essa aqui iniciou lá no outro lado de Pedro II, Santa Maria Salomé, e construíram aqui para ter mais proximidade com o povo. E tem quanto tempo que o senhor é padre aqui? Há muitos anos. Quatro anos. E por que decidiu vir para cá? Na verdade, não sei se eu que decidi vir para cá ou se os irmãos que pediram para mim vir aqui. Eu estava na França, no centro de formação, porque pertence a uma congregação que é a origem francesa. Tudo estava pronto para mim ficar como paróquia lá em Leão. E o domingo de Ramos, 2010, o superior geral vim para me encontrar, porque segunda-feira devemos encontrar-se com o Cadeal de Leão. Ele me fez a proposta porque estávamos precisando de um padre aqui no Brasil. E todos os irmãos aqui da comunidade pediram que esteja eu a vir. Era previsto um outro irmão para vir. Então, numa semana, tomamos a decisão para vir aqui. E os fiéis, são mais moradores aqui do bairro ou vem gente de BH inteira? Mais moradores, mas tem muitas pessoas que estão vindo de fora também. Até tem pessoas que vêm de Betim para a missa aqui, bairro Ouro Preto, ou mãe da igreja do outro lado, ou cidade do Jardim que vêm para cá, de todo lugar. E como que é a relação do senhor e da igreja com os moradores? Com os fiéis que vêm aqui na igreja? Acho que tem uma boa relação entre os moradores, a comunidade paroquial e a comunidade de Caminhão, não vou quem mora aqui. O desafio fica sempre a questão da unidade. Como articular? Porque a paróquia tem 13 setores, mais uma matriz. Maria Salomé, João Paulo II, Olá Santa Gema, mais a matriz aqui. E também a articulação entre todos esses setores, junto com a comunidade Caminho Novo, que é uma comunidade onde nós somos quase todos estrangeiros, tem poucos brasileiros que moram aqui conosco. Então a articulação disso e também a nossa comunidade faz parte das comunidades novas. É então uma comunidade católica, vocação ecumênica, mas tem religiosos, religiosas e também casais. Então chegar nessa paróquia foi uma mistura extraordinária pelo povo, mas que é uma boa coisa, acho que tem uma boa relação, uma boa articulação. Vamos para um rápido intervalo, mas se você quiser saber um pouco mais sobre o Caissara, é só entrar no nosso web rádio. O Olhar Urbano já já está de volta. Tchau, tchau.